Vocês querem saber todas as novidades da próxima atualização, que no caso é de Natal? Então fica nesse vídeo que eu vou falar tudo pra vocês! E não esqueça, pessoal, de deixar o like fanático e se inscrever aqui no canal porque, pessoal, amanhã, dia 12 de dezembro, eu vou estar fazendo uma live aqui no meu canal principal, pessoal, dando um código de gemas pra vocês que vai ter de 30 resgates! Então não perca! E, gente, pra quem estava pensando que a gente não ia ter a nossa querida e maravilhosa árvore de Natal, pode ficar tranquilo, porque vamos ter sim, gente! Foi confirmado! Teremos também, pessoal, uma casa aqui, no caso, uma fábrica de brinquedos, que sim, dá pra fazer qualquer brinquedo nela! Eu já não vejo a hora, pessoal, pra conseguir fazer qualquer brinquedo que eu quiser! E, pessoal, também teremos o minigame das rampas, pessoal, da patinação do gelo! E sim, pessoal, o Miraculous Hunt voltou, gente! Mas dessa vez, pessoal, vai ter presentes escondidos em toda partida, pessoal! E a primeira pessoa que encontrar, pessoal, vai ganhar esse presente! E olha só, pessoal, todos que acharem o presente pelo menos 3 vezes durante o evento, vai ganhar um outfit super exclusivo! E, pessoal, vai dar pra gente dar presente para os nossos amigos! Porém, pessoal, temos uma super novidade! Você dá um presente para o seu amigo e você ganha um igual pra você mesmo! Isso mesmo, pessoal! Eu acho que eu vou dar um chocolate pra alguém e vou ganhar um chocolate também! E, gente, teremos Shadbug e Klaunui! Eu não sei se foi certo, gente, mas eu espero que tenha falado certo! Eles vão voltar! Voltar não, né, gente? Vão chegar! Aliás, pessoal, a Gospiguel falou um negócio que eu ri muito! Quando ela falou, Alguém avisa eles que esses looks não estão nada natalinos? Eu achei muito engraçado, comecei a rir! E, gente, a Gospiguel falou que está sentindo como se estivesse sendo observada! E por quem mais seria, né? Provavelmente a Grit! E, pessoal, teremos novamente o passe de evento! Só que dessa vez com a armadura congelante, que você consegue surfar pelo ar! E, gente, se você não sabe como que funciona o passe de evento, é fácil! Quando você conseguir alcançar a meta de XP, é só você clicar em cima do item e pronto! Resgatou! E pra quem não tem o outfit dos natais passados, pessoal, assim como esse meu, que é bem antiguinho, pessoal! Pode ficar despreocupado! Por causa que vai ter novamente! Mas, pessoal, não esqueça de me contar aí nos comentários o que você achou desse spoiler maravilhoso! Eu adorei! Chegou com várias novidades! Mas, então, pessoal, esse é o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal! Beijo, tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!